Então vamos agora preparar aqui uma caipirinha para a nossa feijoada brasileira. Temos aqui gelo, vamos pica-lo. Ok, temos aqui o nosso gelo picadinho. Vamos pôr aqui de lado. Pronto. Vamos agora preparar a lima. O nosso copinho, meia lima. Se não as fatias. Assim. Vamos pôr para solucar tudo. Vamos usar açúcar amarelo, ou açúcar louro, ou açúcar mascavado. Tem estes diversos nomes. Vamos pôr assim de 4 colheres. Isto é posto a gosto. Depois afinamos em função do gosto de cada um. E vamos picar aqui a lima e o açúcar, que é para extrair o fumo. A casca da lima também dá o seu perfume aqui à nossa bebida. Ok, está assim. Bem espremido. Vamos pôr aqui gelo agora. Ou aqui umas pedrinhas mais inteiras, outras mais moídas. Pronto. Nós mudemos o gelo antes de pôr aqui. Por um copo. Ok. Está bom assim. E finalmente vamos pôr aqui a nossa água ardente, a nossa pinga de cana. E podemos ainda, agora juntar aqui mais gel por cima, mais aqui duas pedrinhas. Vamos pôr aqui, misturar bem, mais uma, mais duas, e está bom assim. Podemos fazer aqui uma provinha. Eu vou provar com a colher porque não vou ver isto. Já, vamos provar. Precisa de mais açúcar. Mais uma, mais duas, e mais um toquezinho aqui de pingota. Bom, temos aqui uma caipirinha à madeira. Depois cada um pode pôr mais açúcar, mais água ardente, ao gosto. Maravilha. Está ótimo. Maravilha. 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 Obrigado.